Versões elevadas de Bagdada Todos vocês podem ver que as condições do mundo começaram a piorar com força total por algum tempo. E Bagdada tem falado essas versões elevadas por algum tempo. E isso acontecerá repentinamente. E se vocês não tiverem a prática por um longo período de tempo, então, digam-me. Na hora do repentinamente, vocês precisarão desta prática? Não precisarão? Recentemente, Bagdada deu uma lição de casa de 10 minutos para um total de 24 vezes. O trabalho de casa era de 10 minutos a cada vez, mas alguns filhos acharam isso difícil. Então, pensem. Vocês não podem ter 10 minutos desta prática. O que acontecerá, então, quando acontecer repentinamente? Bagdada sabe que quando vocês têm de fazer por 24 vezes, alguns de vocês não têm esse tanto de tempo, mas Bagdada estava tentando. será que vocês conseguem ficar em uma consciência por 10 minutos? Sempre que quiserem e como quiserem? Bagdada não está dizendo que vocês têm de ficar nesse estágio por 10 minutos agora mesmo, ok? Vocês não conseguem fazer isso. Aqueles que conseguem, deveriam fazer. E se vocês não conseguem fazer, vocês podem fazer por 5 minutos. De 5 minutos para 7 ou 6 minutos. Tentem pelo tempo que puderem. O próprio Bagdada está dizendo que não está fixo. Se vocês acham que 10 minutos é demasiado, vocês podem fazer por 8 minutos ou 9 minutos. Incultam o hábito pelo tempo possível, porque é agora. É agora que vocês têm de colocar a bênção de por um longo período de tempo na prática. Desculpe. Na prática. Chegará a hora em que vocês terão de dar raios para si mesmos e para o mundo. É por isso que Bagdada está lhes dando permissão. Pratiquem isso pelo tempo possível. o mais tempo possível. Porque o longo período do momento presente é a base do futuro. A Bliak de Parivar, uma família de anjos unidos no amor por um. que Inscreva-se no outro Om Shanti a todos, todos estão bem? Todos estão ok? Sim, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, ok? Sim, Baba, tem nos aconselhado, nos precavido, dando orientações para nós, uma consciência, pelo menos por 10 minutos, e isso realmente é tapácia. Não é uma questão de eu sentar ou não, sempre que eu puder fazer, o Baba está dizendo 24 vezes, mas a gente sabe que isso não é prático, nossa meta é ter alguns momentos a mais durante o dia. O Baba disse, se não for 10 minutos, 5 minutos, 8, 9, o tanto que puderem, mas ficar estável nessa consciência, estar consistente nessa consciência. Vamos dizer que eu pego a questão do meu estágio eterna, de ser de amor, de pureza ou de paz, eu pego 10 minutos, eu tenho simplesmente de ficar na minha qualidade eterna de paz. por 10 minutos, por 10 minutos, então só experimentar paz, o pensamento não devia ir para nenhum outro lugar, porque na hora só, certo? Ao termos essa consciência, isso se torna nosso estágio, e sempre que for necessário, a gente é capaz de fazer emergir esse estágio. Eu digo, quando há uma atmosfera de paz, eu tenho que ficar em 10, 5 minutos em estado de paz, porque aí as vibrações serão muito poderosas e criarão esse tipo de energia de atmosfera. Isso realmente pode fazer muitas maravilhas, então temos, eu posso dizer muito sinceramente e de forma séria, fazer uma lista, por isso que a gente pega um tema por dia, de modo que essa consciência possa estar conectada com uma qualidade. Fábio estava dizendo que, repentinamente, surgirá uma situação e eu não posso me deixar perder, me deixar perder meu estágio, porque meu estágio é minha força, meu suporte, meu companheiro, se eu perco meu estágio, não resta nada mais para mim. Portanto, eu tenho de mantê-lo, tenho de criar esse estágio. Essa prática que o Baba está nos dando, realmente é a necessidade da hora, como o Baba diz. E se não fizermos por muito tempo, então não seremos capazes de emergir esse estágio quando for necessário. Então, a consciência, estar ciente, dez minutos e depois disso, um estágio será criado e esse estágio é o meu companheiro. Esse é o meu único suporte e força. Lembro-me que Didi Manu Mohini dizia, se você perder seu estágio, você não tem mais nada, porque ninguém vai poder te ajudar. É o seu estágio que tem de ficar com você. Então, penso que todos nós deveríamos olhar para isso com concentração e determinação e criarmos essa consciência durante dez minutos. E o Baba diz, ok, se não for dez, então cinco. E então, temos de ver que na idade da confluência, tudo o que o Baba fala, a gente consiga tornar prático e possível. Não podemos dizer para a Baba, não, isso não é prático, é impossível. Não, a gente pode fazer, então mantenha a meta. O mês de janeiro está passando cada dia, então prestar atenção, de modo que consigamos obter um estágio estável de longo prazo, um estágio que eu possa sempre usar quando necessário. E então, a realeza da pureza. Damos exemplo de Brahmababa como um murad-rishi. E essa posição é quase igual à de um rei, porque o rei sempre recebe conselho, busca conselho, porque o rei tem autoridade, tem poder, tem o reino, mas porque o rishi tem muitos outros poderes que o rei não tem, o rei o consulta. Assim como a gente tem consultores em outras áreas, eles são consultores para o reino. O que ação eles deveriam tomar, o que deveria ser decidido, há certos momentos críticos, Então, eles consultam um rishi daquela corte. Então, eles se sentam perto do rei, porque o rei precisa deles. Então, grade significa governança. E Baba diz que isso começa consigo mesmo. Seus próprios súditos, seus próprios ministros, seja como for que você chame os seus órgãos do corpo. Meus olhos, minha boca, mãos, pés. Cada órgão do sentido em ordem. E eu sou o master. Se eu não quiser ouvir, posso parar. Se eu não devo dizer alguma coisa, posso parar. Mas não só isso. Onde minha concentração deveria ser tal que o que eu quero ouvir, eu ouço, o que eu quero ver, eu vejo. E o que eu deveria estar fazendo. Isso é muito importante, como o Baba disse. Quando há consciência, consciência tem muita conexão com nossos pensamentos, palavras, nossas ações. De acordo com a consciência, é a qualidade da ação. Uma pessoa real não é tentada por nada. Uma pessoa real não é levada por desejos. É por isso, é aí que nossa concentração e determinação são muito importantes. Por alguns momentos, imagine-se qual é o papel de um Raja Rishi. O Rishi é considerado não apenas um renunciador dos vícios, mas também muito sábio. Em muitos níveis. Há muitos níveis de santos, sábios, eruditos, mas os Raja Rishis são os mais elevados. Por quê? Eles conhecem todas as escrituras e têm sabedoria. Portanto, os conselhos que eles dão serão benéficos não apenas para o rei, mas também para todos os súditos, para o reino todo. Baba, então, quer olhar para cada um de nós como um Master Raja Rishis. Lembre-me, eu estava dizendo para todos os instrumentos, porque eles são chamados coordenadores, e eu disse, nós não somos coordenadores, somos consultores. No sentido que não temos de fazer tudo, nem estar em tudo. Você sabe de tudo, você pode fazer tudo, sempre que for necessário, tudo que for necessário, você faz. E o restante do tempo deveriam ser os seus momentos de tapas. Então, esses momentos deveriam ser meus momentos de tapas. Portanto, temos de aumentar nosso nível de espiritualidade, essa governança e também sabedoria. A vida da pessoa ser guiada pelo shirimat ou princípios espirituais. e se eu praticar, dar cada passo de acordo com o shirimat de Baba, cada passo de acordo com o shirimat de Baba, o que eu faço, o que eu penso, como eu coopero. É uma experiência bonita se todos focarem amanhã e pensarem em si mesmos nessa posição de um Master Rajarish. Rajarish é considerado mais elevado do que o rei. O rei terá lei e ordem, mas o Rajarish é respeitado de um modo completamente diferente. Ele tem autoridade, mas não necessariamente como um rei, mas autoridade, que é muito aceita e respeitada. Então, tenham esta realeza da pureza e de ser um Master Rajarish. Esse é o nosso ponto de consciência, de prática, é um ponto para o estágio. Então, vamos criar esse estágio amanhã. hoje é sábado, que queremos nossa jornada virar pelo trabalho de casa de amanhã. Boa noite a todos. Vou começar com uma citação de alguém. Então, vamos colocar o slide. nada é impossível. Nada é impossível. A própria palavra diz I'm possible. Eu sou possível. Impossible. I am impossible. Eu gosto muito disso, porque dentro da palavra impossível está o eu sou. a ela. Então, para nós, o impossível torna-se possível quando o Deus está presente e ele está fazendo que o impossível aconteça, fazendo com que a gente realize que é possível. Então, quando vivemos nossa vida brama, existem dois aspectos que somos desafiados pelo mundo, eles dizem que é impossível o que estamos fazendo. Claro, uma coisa é a pureza, viver em pureza enquanto no mundo e vivendo em suas casas, com suas famílias. O mundo diz que é impossível, mas vocês tornaram possível. E a outra coisa é a perfeição. Eles vão dizer perfeição é impossível, mas perfeição pode ser impossível, mas a determinação para aspirar essa perfeição é possível. Então, nossos dois pilares principais, que é pureza e perfeição, estão conectados com esse impossível, tornar possível impossível. O Papa diz muito claramente que precisamos assimilar pureza na vida, porque pureza é fundamental para fazer com que os milagres aconteçam. Depois de fazer experimentos com tornar possível e impossível, vamos olhar para o ponto de Tapásia de amanhã. Tapásia significa experimentar a personalidade e realeza da pureza e partilhar essa experiência com outros. Uma alma Tapásia vê, portanto, fazer experimento neste ponto, vão olhar para a natureza dessa alma Tapásia que é ser puro, um lixo. Uma alma Tapásia destrói qualquer traço de impureza no pensamento, palavras, ações e relacionamentos para se tornar esse lixo. Os sanskaras é o diráj, rei. e esses sanskaras irradiarão de sua presença e sua presença será sentida desse estágio original de ser real e isso é manifestado nos nossos bons modos. Então, é importante observarmos a natureza e sanskaras de um Tapásia para conectar-se com o que é Tapásia. Então, Baba está enfatizando essa necessidade desses dez minutos. Para fazermos 24 vezes, a gente vai ter que dobrar. Então, cada hora, tome isso intencional. pratica essa determinação de pensamento e concentração do intelecto, de pertencer apenas um Baba. Baba e Sistema destacaram destacaram essa importância de tirar essa consciência, pegar essa consciência dentro desses dez minutos e ficar com ela. Amanhã, a gente quer experimentar a realeza da pureza, sendo um 24 vezes em dez minutos eu vou ficar. Quando eu fico na experiência do único e experimento a realeza da pureza, aí os traços de impureza são destruídos. os traços sutis de impureza são destruídos. Então, vamos praticar isso, estamos cientes disso por dez minutos desde as três e meia da manhã concluindo no final do dia, na noite. De acordo com sua meta, você cria tantos de minutos e ou mantém o cartão, o registro, porque ele cria o equilíbrio de a cabeça e a descreva como parece essa realeza, a pureza de um rágeres e também lembre-se de fazer aquela experiência criativa criativa. Você pode desenhar, dançar, cantar, fazer algum poema. Hoje, a sala de baba é de Colombo, em Sri Lanka. Então, vamos entrar em silêncio na sala de baba e nos conectar com a realeza que vem da pureza. à medida que entramos nessa sala de baba, estaremos seguindo o pai Brahma e nos tornarmos um rágeres. O controle que ele tinha sobre seus sentidos era louvado como a pureza de um rish. o seu estágio perfeito e modos divinos eram louvados como a realeza de um ráger. Então, vamos entrar na sala de baba e experimentar baba como um ráger. Rish e nós também com morar de Rish. 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 Amém. 7h30 a 8h, meditação. Om Shanti, 11 de abertura a cada um. Om Shanti, saudações amorosas a todos. E saudações especiais a nossa querida Mohini Didi. Obrigada novamente por me convidarem todo sábado. Estou sempre feliz de estar nessa congregação. Mohini Didi, se eu tivesse um jardim, eu iria passear no jardim. Mas eu tenho um jasmin mágico. Então, antes de ver você, a árvore estava falando, eu podia ouvir as flores, falando, ei, ei, por favor, por favor, me leve para Mohini Didi, me leve para Mohini Didi. Então, eu não queria, mas a flor queria vir até você. Então, esse é um jasmin muito bonito. Tem vários lá. E o aroma é tão agradável, a fragrância. A flor quer ir até você. Então, ela veio. E, claro, eu tinha de partilhar. Obrigada. Parece que você cuida bem das plantas. No inverno, elas vêm para dentro. Aí eu converso com elas. Mas eu acho que as flores é que cuidam de mim. Elas falam, veja, você deveria se tornar assim. A fragrância é muito boa. Eu não quero cheirar porque ela é para você. Então, olha. Eu não posso cheirar se é para você. Então, eu vou cheirar outra. Você tem um chá com elas? Você tem um chá com elas? Chá com elas? Chá? Ah, se você tem um chá junto com elas. É só uma beleza. Olha elas. Eu sei. Eu acho que elas não gostariam se eu as flores. Não, elas não gostariam. iam gostar de virar chá. Não, não. Não é para... Não, não é para bebê-la. Ela falou, não. É só para tomar o chá junto com elas. Ele não está entendendo. Ele falou, não, não. Eu falo com elas. Não tomo chá. O tópico era ter em mente para hoje à noite. A lembrança versus imaginação. E convidar as almas ancestrais e nossa consciência. E algumas semanas, eu percebi que eu estava me lembrando de algumas pessoas. Nada errada. Falando sobre serviço, pessoas no trabalho, minhas irmãs López. Eu pensei, estou tendo a companhia dessas almas na minha mente às vezes. Então, ao invés de ter a companhia deles, eu deveria estar lembrando de Bob o tempo todo, claro. Aí pensei, talvez Bob esteja um pouco aborrecido, como se diz, entediado de ficar conversando comigo. Então, ele mudou o canal de televisão. Será que eu posso manter a companhia das almas ancestrais? Nesses últimos semanas, eu tenho feito experimentos de invocar a presença de Dadi Kumar, Dadi Janky, Dadi Gozá, Dadi Jagadish Bhai. Muitas das almas ancestrais. Todas as dadas. Isso é correto? Fazer isso às vezes? Sentir a presença deles? Pensar nas almas ancestrais? Ou a gente está fazendo algo errado com a lembrança de Baba? Geralmente, as almas do mundo Loki, quando aparecem na nossa consciência, a gente dá amor de Baba. Então, a gente não está invocando, mas às vezes eles vêm nos pensamentos. Então, nós nos lembramos de Baba e damos raios de amor de Baba, da luz de Baba. A presença de nossas almas ancestrais, a Loki, espirituais, para mim, hoje em dia, é como sentimentos. Mas eu também emerge o Brahma Baba, a Mama, as dadis e tantos ensinamentos de Didyman Mohini. Muito encorajamento de Dadi Janky. Ontem, quando ouvi as palavras de Dadi Janky, me senti tão bem. Quando eu saí de Maduba, ela ainda estava no corpo. E eu sei que quando for dessa vez, haverá apenas um memorial. Então, eu tenho de tornar minha mente forte para ver os memoriais de Dadi Janky. Também vou inaugurar o Didyman Mohini. Parece que é o dia 11 de março, que é o aniversário viante dela. Então, tudo que elas nos deram, eles, nós temos esse sentimento de emergir essas qualidades, palavras, a expressão deles. Então, estamos usando tudo isso na nossa jornada espiritual. Mas isso não significa que a gente se esqueça de Chef Baba. Eu me lembro, muitas vezes, eu sinto tanto a presença deles. Algumas das últimas cenas do meu encontro com Dadi Janky foi tão emocionante. Eu nunca pensei que seria o último. Mas ela ficava me abraçando, dizendo para mim, Escreva todos no mundo sobre simplicidade, limpeza, verdade. Essa cena emerge várias vezes. E sempre sinto que eles estão nos relembrando do que temos de fazer. Porque temos de sustentar a Yágya, temos de sustentar a família ilimitada. E, então, elas estão nos ajudando e também nos levando para mais perto de Baba. Elas estão nos lembrando mais de Baba. Dizemos que Barama Baba falava para olhar as qualidades de todos, mas olhar para Shibaba e pensar quem deu essas virtudes, etc., a eles. Então, existe lembrança. Não é que a gente esteja nos lembrando delas, mas a gente emerge essas memórias bonitas, essas qualidades. Para mim, quando olho para elas, eu sinto que estou seguindo o caminho apropriadamente, porque essa jornada é bem alta, silenciosa e incógnita. Então, eu sinto que se eu seguir as pegadas e manter as almas ancestrais comigo, eu me sinto bem protegida. Então, eu acho que a hora é tal que precisamos da companhia dela. Essa cena foi em Ahmedabad, não é? Não, no hospital por alguns minutos. Em Ahmedabad, mas no... Em Madhuban, before... Quando ela te hugged, você foi em Madhuban? Não, quando ela te... Sim, quando ela... Em outubro, ela estava em Madhuban. Ela deu esse longo drisje. E todos aqueles que foram, eles receberam tanto. Ela dava amor, amor. E todas as coisas que ela tinha, ela falava, leve isso para dar de presente, leve isso. Muito, muito amor. E eu percebi que ela sabia que todo esse amor que ela estava dando era para a família toda, porque meu coração é tão cheio daquilo que eu recebi. Então, é muito natural compartilhar tanto amor por todos. Então, eu penso que nós recebemos deles e sabemos que temos de compartilhar com a família ilimitada. E por isso que eles nos dão isso. Já que estamos no... Agora, parece que a gente quer ficar nesse... O que ela disse que tocou você? O drisje. O que ela disse que tocou você? O drisje. Você sabe, hoje, eu fui pedindo para ser um tipo de ajuda em Yagya. Eu sabia que ela sabia que isso. Eles estão pedindo um tradutor em espanhol se alguém quiser se propor a ser... Então, ela nos deu tanto... Porque a Dadi tinha tanto amor pela Yagya. Ela sabia que a gente teria de dar isso aos outros. Ela tinha tanta confiança e também queria... Tudo que Baba tinha lhe dado, ela queria nos dar. Então, a gente tem de ter essa fé total na nossa responsabilidade, nas nossas tarefas. E eu me relembro que Baba deu a Dadi Prakashimani a mão dele. Eu também senti que Dadi Jank estava nos dando esse amor de modo que possamos realmente sustentar a Yagya com amor e com espiritualidade, definitivamente. Eu sei que você tem essas memórias, são muito reais, você está revivendo. Então, voltando um pouquinho à pergunta que eu te fiz semana passada sobre Brahma Baba, tenho cenas reais das Dades Santas, mas com Brahma Baba, não é que eu não... Eu não ouvi corpóreo, mas quando eu visualizo, sim, me diga se está certo ou não. Do mesmo modo como eu gosto de encontrar as Dades, estou consciente de Jank e de Jank as Dades da congregação. E eu posso sentir Brahma Baba como Brahma Baba e essas almas. Como produtor de TV, eu crio alguns filmes e eu crio meus próprios filmes, vendo, andando com elas e eu vejo Brahma e fica com elas. Eu me vejo sentado na sala de Dade, recebendo o Drish. Você acha que isso é imaginação demasiada? Não está ok invocar essas cenas com as Dades. Acho que emergir, visualizar, estar com elas pode ser dos dois modos. não só que eu estou fazendo isso, mas talvez elas estejam me invocando. Eu já estava pensando o papel que elas estão desempenhando. Elas estão desempenhando outro papel, mas para nós elas são iguais. E onde quer que elas estejam, elas também estão se conectando conosco para a tarefa de Deus. Portanto, estamos todos juntos. Brahma Baba, Mama, Dades, elas estão nos ajudando para a jornada espiritual e também para concluir a tarefa. Então, talvez elas nos dê mais poder. Estamos conectados e ficaremos conectados até o final. Se você é capaz de visualizar, imaginar, eu não vejo nada errado com isso. Por quê? acho que deve ser que é isso, simplesmente sentir essa companhia o tempo todo. Sentir que somos ainda companheiros na tarefa de Deus. O que você acha? Qual o requisito que precisamos para nos certificarmos que essa conexão é real e não fantasia e imaginação? Você acha que no coração, qual seria a qualificação do coração para nós realmente absorvermos essa conexão e ver que ela realmente é real? Ao fazer isso, o que nós recebemos deles no sentido de ensinamento, ações que fizeram, coisas boas que disseram, o que nós recebemos é o aprendizado, isso é real. Nós não estamos só criando uma imagem delas, mas estamos sendo relembrados da personalidade deles, da pureza, do amor, das qualidades que eles tinham. Então, acho que isso se torna real. E como eu disse, do ponto que eles deixaram em Ayagya, elas passaram para nós daquele ponto. Então, acho que deveríamos nos sentir honrados. Está ok estar em volta delas, mantê-las consigo. isso é uma conexão profunda e Baba está nos ajudando. Então, iremos para a Idade de Ouro, vamos viver todos juntos, não é mesmo? Tudo isso vai acontecer muito em breve. Eu estou gostando muito de... Eu não esqueço de Baba, mas eu fico pensando se eu manter a companhia de tais almas de qualidade na minha mente de tempos em tempos. Isso aumenta a minha dignidade e ser capaz de me sentar perto das idades, porque para isso a gente tem que se sentir valioso. Então, o meu senso de valor aumenta quando eu fico nesse exercício de me sentar perto deles, porque a gente tem que ter alguma certa autoconfiança, não é? Sentar no mesmo assento com eles, isso realmente ajuda, porque uma vez a Didi disse, não é que você deveria vir e viver em Maduban para ficar aqui, viver comigo, mas seu sanskaz deveria ser igual. Então, quando eu sinto, quando eu quero me sentar perto delas, eu me sinto bem, o que está sendo criado em mim, a companhia delas, me faz pensar mais como elas, para o serviço, olho para elas e sinto inspiração, motivação, mas quero só me certificar que não é imaginação. alguém que nunca encontrou as Dades, que eles começarem a sentir de que estão sentindo a mão de Dades, isso é ok? Ou a imaginação ok? Por quê? É ok, estou ok, acho que é ok. Eu tenho sentido isso também. Isso emerge muito, isso deve acontecer com todos. você mencionou que sempre você sente a presença de Baba, você também se lembra de Shik Baba com ele. Baba diz, sigam o Pai Brahma, sigam as pegadas, se existe algum benefício em realmente se conectar com a alma de Brahma Baba, não necessariamente com Shik Baba, mas com a alma de Brahma Baba, de modo que a gente tenha um relacionamento pessoal com ele. Ixi, Baba pode sair um pouquinho para passear e pegar alguma bandejinha de bolo sendo oferecida a ele. Às vezes, muitas vezes eu me lembro de Baba, Brahma Baba como um anjo da guarda, porque alguns dias eu sinto quando estou viajando, etc., eu me lembro de Baba como meu anjo da guarda e sinto que ele vai me ajudar, me proteger. Então, é lembrança de Baba, mas também é muita companhia de Brahma Baba. Quando estou na companhia de Brahma Baba, acho que Shik Baba está com ele, independentemente de eu me lembrar ou não, mas eu sim me lembro de Brahma Baba como meu anjo da guarda e também e da companhia. E não necessariamente trazer a lembrança de Shik Baba, porque a vida de Brahma Baba foi criada por causa de Shik Baba, de seguir Shik Baba. Essas almas na forma sutil vão se tornar cada vez mais presentes na nossa consciência de todos nós. Eu sonho com elas agora, muito mais. Eu fico pensando, será que eu estou assistindo muito a Via de Parivá? Será que isso é natural? Acho que eu também sinto muito a presença deles. Como eu tenho dito, a gente está quase no final da jornada, é um destino muito elevado, eles estão nos conduzindo e falando nos sigam, nos sigam, e tornando a nossa jornada muito fácil e prazerosa, com lindas memórias. Eles estão em sua forma corpórea, mas também na sua forma angélica. Hoje, eu estava pensando na minha forma e pensei, por que estou pensando nisso? Dos parentes, parece, dela. Isso está acontecendo cada vez mais com todos. Um comentário final. Qual a conexão com a pureza? Como essa pureza se conecta com essas almas ancestrais? com essa conexão com as almas ancestrais? Todos os relacionamentos espirituais, essa proximidade é por causa da pureza. Por causa do nível de pureza, a gente se sente perto, próximo. Se você está se sentindo muito próximo de Baba, Mama, Dades, é por causa de nossa pureza. se não eternamente haverá esse pensamento. Por que estou pensando? Você não será capaz de experimentar esse conforto, amor e proximidade, esse estado de pertencimento e também inspiração do que eles querem que a gente faça agora. Então, eles estão nos ajudando em nosso estágio, eles estão nos apoiando, eu sinto muito apoio e força pensando neles, estando com eles. Acho que todos deveríamos ficar juntos. E, claro, isso vem do amor puro, do coração puro que temos. E, por isso, podemos nos sentir próximos. A próxima vez que você encontrar todos eles na região sutil, diga a eles que eu estou tendo bastante momentos divertidos com eles. Estão sempre bem-vindos em Montreal, tem muitos jasmins para oferecer a eles e todos eles estão prontos para dar boas-vindas a todos. Muito obrigado, Mohindidi. É bom que estamos invocando essas almas, porque sinto que isso realmente impacta o nosso estágio, imaginando estar na companhia e aí o amor. Você sente que, como você disse, que tem que fazer o seu estágio forte quando for para Madhuban e não encontrar mais. Eu também às vezes fico um pouquinho emocionado porque a gente sente falta deles. Mesmo o sentimento que eu tive ontem, estava grudada na tela quando eu vi em Duda de Junkie. A gente sentava com elas por tantas horas. Ela deve estar sentindo o nosso amor. Definitivamente. Quando eu as vejo na região sutil, geralmente a gente está junto e definitivamente podemos expressar mais do nosso amor, respeito e tudo que elas nos deram. Nós temos tole para você e para a família. Tole de jasmin? É um cookie. Uma bolachinha. Diferente. Com geleia, cookie com nuts, nozes e estilo diferente hoje. Não é? Temos de manter baba atualizado com as dietas do mundo de hoje. Muito obrigada, Mohindir. Meu desejo de hoje é que todos os irmãos e irmãs novos que nunca se encontraram com as dadas possam ter uma experiência da forma sutil deles, da imaginação, mas isso que a gente estava falando, eles deveriam sentir essa, ter essa experiência de estar perto delas. Então, vamos invocar essa experiência. quando começamos, nossa meta era mostrar para os novos e também para nós, para que os novos se conectassem com a Iáguia. E há tantos que nos escrevem que eles realmente sentem parte disso, senão eles ouvem muitas experiências, muitas coisas intelectuais, então eu sinto que eles deveriam estar conectados como a gente estava nos sacar, por isso muito empenho, só para fazer um vídeo de Aratan, duas, três horas, horas para traduzir, colocar tudo junto, mas todas essas essas coisas estão muito inspiradas a fazer, por isso que esse empenho do Aviaparivar, para mostrar essas coisas da época original, como Nirmala Shantadad, e tantas experiências bonitas, ouvindo tudo isso, falando da experiência que ela tinha com Brahma Baba, de não ficar brava, isso tudo aquilo é muito verdadeiro. Eu posso dizer isso, porque eu vi a personalidade dela, então nosso empenho é conectar cada uma das almas com a Iáguia, com a semente, com a fundação, claro, eles podem estar com os galhos e folhas, mas a fundação e o tronco, tudo é muito importante para estarmos conectados. Eu vou sempre me lembrar do que você disse, todos nós temos uma pequena Madhuban no coração e uma pequena Iáguia no coração, e se temos, se nós temos essa pequena Madhuban no nosso coração, essas almas também estão lá. Então, muito obrigada, doces sonhos, boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.